Festas e Eventos TV é um oferecimento de Alugue Brasil. Alugue um carro, escolha seu caminho. Muitas mães na hora de fazer a festa de aniversário dos seus filhos, imaginam uma festa espetacular, com ares de grandes produções. E é aí que a Pirô Produções entra. Hoje é meu aniversário. Um mundo imaginário que encanta em especial as crianças. Porém, não tem como adulto também não se envolver com a cenografia e decoração das festas infantis realizada pela Pirô Produções, que inaugurou um espaço para facilitar a visualização e inspiração de seus clientes. A Pirô hoje em Campo Grande é incomparável. Igual a Pirô, acho que o trabalho dela, estou para falar que é um dos melhores até do Brasil. Que além das peças que ela usa, que é maravilhosa, ela tem um toque todo especial. Eu estou extremamente satisfeita. Eu falei para ela que eu tenho que fazer a festa até uns 10 anos, que a minha filha vai estar sempre com a Pirô. Quem também trabalha no segmento de eventos, fica empolgada com as possibilidades que podem ser criadas. O cliente chega, ele se sente. Olha o circo, nossa, olha a Disney. E você vê que os bonecos, não, esse pateto é maior que eu, né? Você vê que os bonecos são tamanhos, assim, reais. E ela, assim, é muito investimento, né? E eu desejo toda a sorte do mundo para ela. Porque é muito gostoso você ver que quando na nossa área tem pessoas que acreditam, tem pessoas que investem, né? Tem pessoas, assim, que querem fazer o melhor. Então, por isso que a gente está aqui junto com a Ana. A Pirô Produções cuida de vários detalhes da festa. É a festa cenográfica completa. É a parte da mesa de bolo, é a parte de um cenário de guloseio, um cenário de lembrancinha. É tornar a festa da criança o mais real possível dentro daquele mundo de fantasia que ela conhece, que ela assiste um desenho, que ela, né? Que ela idealiza. Parceiros da empresa se sentem orgulhosos em ver a valorização do trabalho da Pirô Produções. A Pirô, na verdade, ela já está com a gente há uns seis meses. Desde junho, nós fizemos uma parceria, né? Com a Peixe Urbano, fechamos. Então, assim, é um trabalho bem bacana que a Ana faz com o Leco Teco. Até em questão de festas beneficentes que a gente faz, ela está sempre à disposição. Ela sempre se propõe a estar fazendo. É um trabalho bem bacana, que tem dado certo. E creio que o ano que vem continue assim. O ateliê Casa do Trem é quem confecciona os cenários a pedido da Pirô Produções. Tem que encantar, né? O segredo é esse, assim. Trabalhar com criança é saber encantar, saber tirar o sorriso. Porque, para a gente, é só uma peça de fibra de vidro. Mas, para a criança, é o sonho, é o desenho tornando realidade. E essa interação é o que dá energia para a gente, né? E é isso que a gente faz. Além da beleza e criatividade, quem produz os bonecos e demais peças para decoração, pensa também na segurança de seus pequeninos clientes. Todas as peças, assim, é sempre pensado, os detalhes, pontas, toda a montagem, encaixe. Porque você tem, mesmo sendo expositiva, você tem que ter esses cuidados com o contato. Porque a criança, ela abraça, a criança, ela se envolve. Ela tem esse toque, né? Ela vive a peça, né? Então, isso faz parte. A Pirô Produções tem conquistado os pais e as crianças do Brasil. Conheça esse universo encantado, que é a Pirô Produções. Nós estamos com o showroom aberto, das 8h às 19h, aqui na Espípica Laje. E esperando todo mundo, esperando mãe, esperando a criançada, para vir conhecer nosso espaço e tudo que a gente pode oferecer. Quero agradecer a sua visita aqui no nosso site, www.eventostv.net e convidá-la a compartilhar essas e outras matérias com seus amigos. Festas e Eventos TV, todo mundo vê. E aí